E, de novo, para vocês, Marcos Kaiser. É gostoso ver um jovem, assim, tocando violão do jeito que ele tocou aí, que vai tocar mais para nós, né? Eu tinha, desde o comecinho do meu programa, lá atrás, a gente está há oito anos já na TV Cultura, mas sempre a ideia foi de pedir sugestão, pedir indicações de artistas e tal. Nós tínhamos um, e continuamos tendo até, um esloganzinho que é vamos tirar o Brasil da gaveta, né? Para trazer artistas que, às vezes, estão longe, não têm aparecido, outros que nunca foram em televisão e tal. E nesse vamos tirar o Brasil da gaveta sempre chega muita coisa interessante, muita coisa boa, né? O Marcos é um desses casos. Mas está na plateia a pessoa que mandou esse, o trabalhinho dele, que é o CD, né? Mandou para a nossa produção, através da fila da Patrícia, que é a nossa grande, que fez o nosso cenário, o nosso cenógrafo, né? E que é minha esposa também, a Paula, através de um amigo dela, que é amigo desse caboclo aqui, mandou para ela e ela trouxe para mim ouvir, e está aí esse caboclo. É o Rafael, o Rafa, que está na plateia ali, que é amigo do meu querido Marcos aqui, violonista, a quem eu peço uma salva de palmas e agradeço até. É o Rafa, é o Rafa. Obrigado, Rafa, por ser, né? Ter amigo assim é bom, não é não? Pô. Então, amigo assim não precisa mais nada, né? Mais nada. Fala uma coisa, Marcos. Além de você ser o compositor, o artista que você é no instrumento e tal, antes de apresentar esse caboclo ali, você é fisioterapeuta, né? Sou fisioterapeuta. E você trabalha? Trabalho, trabalho. E concilia as duas coisas. Foi a ideia que eu tive no começo, era ter um... Eu não queria exatamente trabalhar com música fixamente, porque eu acho que música tem que ser um prazer de tocar, porque é um hobby, assim, sempre foi. E é por isso que eu quis seguir outra área que eu adoro também, que eu amo, que é descobrir que era fisioterapia. E, para mim, eu levo as duas coisas a maior felicidade da vida. E tem um trabalho seu que é importante, que é sobre exatamente o que funciona. É, aí, às vezes, as duas coisas não ficam separadas, assim. Na área da saúde, eu... Todas as vezes que eu te envolvi com projeto científico, coisas do tipo, eu tentei incluir a música, assim. E aí a gente fez um trabalho que avaliava o impacto da música no sistema nervoso, uma outra revisão sobre música motivacional e exercício físico, que são coisas que... Mas através de tocar violão, por exemplo? Não, não. Vendo os efeitos da música... O efeito da música é música mesmo. É, pode ser. Aí, qualquer jeito, aí compara rock com o clássico, com coisas assim. Sim. Mais ou menos assim. É um trabalho diferente. É, tentar unir, tentar unir as duas coisas, assim. É, porque... Às vezes... Porque a área... E é difícil, porque a área científica, ela é muito pontual, né? Ela tem que ser muito precisa. E não existe subjetividade. Na arte, é diferente, né? Quer dizer, na ciência, você não fala uma coisa é bela. Verdade. E na arte, você já tem espaço. E isso é uma dificuldade. Você descrever assim... Definir o que é música num trabalho científico, nenhuma definição serve. Então... E você é professor também de violão, assim? Você me dá aula também? É, aí eu trabalho com fisioterapia e também dou aula de violão e a gente vai fazendo as coisas. Você vai fazendo as coisas. É, fazendo tudo que... Por enquanto, o que der. As duas coisas se preenchem e tal. Sim, sem nada. Não dá para ficar assim. Esse é o primeiro trabalho seu? É. É mesmo? O meu primeiro CD. Muito bonito, né? E você trouxe um de contrapeso, um caboclo aí hoje também, maravilhoso, que é o Alencar Martins. Obrigado, Alencar, por vir tocar com ele um número aí para a gente e tal. Vamos fazer, então, um número com ele, então? Vamos. Como é que chama essa que você vai tocar agora? É Margarida. Uma valsa... É uma valsa, né? Bem tradicionalzinha, assim. Esse nome é bom, né? Puxa mesmo uma coisa romântica. É. Margarida. É, eu fiz para... Na verdade, eu fiz para a minha avó, que o nome dela é Daisy. Daisy, em inglês é Margarida, e aí eu... Deixa eu te perguntar uma coisa que sempre eu tenho curiosidade. É quando um músico faz uma música instrumental e bota um nome, né? Como é o caso da Margarida, né? Tem uma outra que depois você vai tocar, que eu também ia perguntar lá na frente. Mas é... Baseado no quê? Como é que... Porque você compõe primeiro a linha melódica para depois fazer o arranjo? É, cada caso... Você cria. É, cada caso é um caso, assim. Ou você vai criando junto? Então, tem vezes que você pega, vai fazendo, e aí você vê... Com o que isso está aparecendo, assim? Ah, entendi. Você tenta dar um nome, assim, né? Porque eu não sei muito o que está aparecendo. É uma coisa muito subjetiva, né? Tem, às vezes, outro músico... Mas pode ser o contrário também. Você pensar em uma coisa... Às vezes, você já pensa na história. É que acho que com letra de música, isso é mais... Não, eu digo mais... É mais comum, né? Por isso mesmo que eu queria saber instrumental, quando é só instrumental. Então, às vezes, você pode... Ah, meu objetivo é retratar a noite em São Paulo. É, exato. O trânsito em São Paulo. Retratar o trânsito. Aí você já tem um objetivo específico, assim. É interessante. Eu conheço... Toda música instrumental tem um título, né? A gente já falou isso aqui várias vezes com grandes instrumentistas. Tem uma música antiga chamada André de Sapato Novo. É, uma música antiga. Só que... Eu me lembro, eu era garoto quando eu via essa música. Eu achava interessante o título porque tinha... Ele tinha esse espírito. Ele tinha um breque que era como se você tivesse parado para arrumar o pé porque estava de sapato novo e então estava machucando. Tantararã... Tantarã... 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 Dava um breque. É como se o cara tivesse parado e... Aí começava a doutararã... Não é? Não tem isso aí? É, não, por exemplo. Mas é que... A que eu vou tocar depois... É... Eu vou... O nome dela é O dia em que Bach chorou. Eu ia te perguntar por causa disso. É. Aí, Johann Sebastian Bach é considerado um dos maiores compositores que existia o pai da música, né? Exato. E a minha ideia nessa já era pré-definida. Eu quis fazer... Eu falei, eu quero fazer uma música em homenagem a ele. Só que eu queria fazer uma música como se ele que tivesse feito. E queria fazer assim... Como que seria pra Bach compor um chorinho? Essa era a ideia. Chorou é de choro. É, não é... Não é que ele chorou de tristeza, assim. Entendi. Então, aí... Mas... Calma que ainda... Aí eu... Eu peguei e fui fazendo a música e às vezes... É no meu caso, assim... Você vai fazendo e o caminho que você... Às vezes as coisas não andam do jeito que você quer, assim. Aí eu queria muito fazer um chorinho, exatamente. E... Só que eu terminei a música e eu falei... Não estava satisfeito porque eu achei que ela tinha ficado com muito cara do estilo barroco, assim, né? Muito clássica. E aí... Eu até mostrei pra um amigo e ele... Ele adorou a música e falou... Ah, então põe o dia em que Bach chorou. Aí fica... Não fica uma coisa nem outra, assim. Interessante, né? E... E ficou assim. E essa Margarida, você... É, a Margarida já... Fiz a música sem pensar em nada, né? Só procurando o prazer, né? De fazer a música e no final... E no final fez uma homenagem. É, resolvi fazer uma homenagem. Então vamos lá? Margarida, então vamos lá. 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 Margarida, então vamos lá.